Olá, segue nosso novo lançamento aqui para rádio difusão ou rádio amador na faixa de VHF, UHF ou para uso profissional de repetidores, rádio VHF, sistemas de rádio, tá? Depende da sintonia e da encomenda aí na hora de comprar, tá bom? É a nossa antena dipolo de meia onda, o que seria meia onda? É um quarto de onda aqui, mais um quarto de onda, então o total da meia onda, então mais sinal por menos, hein gente? Ela é toda de alumínio, né? Essa parte que é o mastro da antena, que não acompanha o produto, tá? Aqui é um cabo RG, o RGC, o RG213, perdão, RG213, aqui é uma coletora UHF fêmea. E é isso aí, ó, produto de alta qualidade, você mesmo vai poder centralizar a sua antena na sua frequência desejada aí, para rádio difusão ou rádio comunitária, é super importante, porque basta você trocar a sua frequência, você segue a nossa tabelinha de ajustes, né? Aí você pode diminuir aqui nos dipolos da antena, no comprimento de onda, né? Que é ajustável, vai no manual, tá gente? Agora vai ter manual, e você vai poder ajustar na sua frequência de operação, então não precisa nem ter conhecimentos práticos ou técnicos, e nem ter um pouco um batímetro, para poder centralizar a antena, e ter o melhor uso aí, melhor irradiação da sua antena, hein? Simples e prática, é fácil para você mesmo. Ó, o produto de alta qualidade, ó, vai, acompanha o produto aqui, ó, 4 grampos, né, de zincado aqui, ácido zincado, para aguentar temperatura, chuva, ficar no tempo mesmo, com a base aqui de alumínio, o tubo aqui é de alumínio, esse tubo aqui, para você ver, é de zincado, esse aqui é de alumínio, para durar mesmo. Aqui é a mesma coisa, a parte irradiante aqui, aterramento aqui é alumínio, em cima também é alumínio, e os grampos são de aço, aço inox, né, e as partes parafusos aqui, ó, é zincado, para aguentar o tempo mesmo, impressão e o tempo. As partes aparentes aqui são de latão, para aguentar o tempo, ó, em cima vai uma vedação de borracha, e embaixo também vai uma outra aqui, ó, tá bom, ó, produto de alta qualidade, feito para durar, hein, suporta mil watts, é o diferencial da nossa antena, e outro diferencial é que o próprio usuário vai poder ajustar a antena, então você que é rádio amador, tem rádio transmissor de FM profissional, o amador também, né, ou base comunitária, você mesmo vai poder ajustar a sua antena, não vai ser mais assim obrigatório, trocou a frequência, vai ter que comprar uma outra antena, comprou uma vez só, e vai usar quantas vezes desejar, bastando ajustar aqui, ó, apertando bem aqui, né, faz parte da antena também, apertando bem os escritores, e ajustando de acordo com a tabela aí. É isso, gente, muito obrigado, um abraço aí, até a próxima, hein, gostou, ó, deixe seu like aqui, curta o nosso canal, e agradeço de coração você ter perdido um pouquinho do seu tempo por ver nossos vídeos aí, e até a próxima, muito obrigado, um abraço, siga em frente aí, vai ter o link aqui embaixo onde comprar, tá bom, gente, valeu aí, hein, até a próxima aí. Tchau, tchau.